Quero que você me aqueça nesse inferno, e que tudo mais vá no inferno. Prendo de você em referência que vindo, como naquele tempo eu queria ter sido, com seu termo parado, seus cabelos compridos, você falava coisas que ninguém tinha ouvido, e todo mundo cantava, e todo mundo cantava. É proibido fumar, diz um aviso que eu li, é proibido fumar, pois o fogo pode pegar. Eu tive um caiabeque como aquele seu, como um leão também eu andei solto nas ruas, a garota do mar do louco mal conheceu, parou na contramão em uma noite de lua, E todo mundo cantava, todo mundo cantava. Estava com o bloco no portão, quando um brito ouvi pegar ladrão, aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais te esquecerei. Garota papo firmeiro era rosinha, mas foi namoradinha de um amigo meu, Andinha não voltava em todo o bairro no dia, meu ar de moço bom, ela não convenceu. Todo mundo cantava, todo mundo cantava. Querem acabar comigo, nem eu mesmo sei porquê. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Dia foi terrível, pois não tive saída, queria só gostar de quem gostasse de mim, Mas que modificava o meu modo de vida, para agradar alguém que não servia pra mim. E todo mundo cantava, quando você se separou de mim. De que vale tudo isso, se você não está aqui? De que vale tudo isso, se você não está aqui? Nenhum dinheiro paga essa saudade de alguém, E as flores que morreram no jardim da nossa casa, Corria demais só pra te ver, meu bem. Mas sua estupidez não deixou ver que eu te amava, E todo mundo cantava. Todo mundo cantava. Se você pensar que vai fazer de mim, O que faz com todo mundo que te ama. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas por uma chuva da estrada de Santos eu vi, Todos estavam surdo o mundo e explodir, Imagina uns caracos nos meus cabelos eu vi, Tudo certo como dois de dois são cinco, Seu brito eu vi, E todo mundo cantava. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Eu vou pedir que as crianças não deixem de sorrir Assim a minha vida foi mudando também Meu bem ficou tão linda esperando o neném No quintal do vizinho eu plantei uma flor Então no meu caminho a primavera chegou E todo mundo cantava Além do horizonte, pede de algum lugar bonito pra viver em paz Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Você vai ser eterno com as suas canções Pode mudar o mundo e as opiniões Quando chega o inverno aos nossos corações Você vai aquecer as nossas recordações Cantando, sempre cantando Cantando, sempre cantando Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Eu não vou contra um progresso Mas apelo por consenso Por perto não existe outro Isso eu vou entender Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte